Música Estamos aqui hoje na obra da nova creche do bairro Verdes Campos. O projeto da creche, que é o modelo padrão da educação infantil disponibilizado pelo FNDE através do programa Pro Infância, terá uma capacidade de atendimento para até 224 crianças em dois turnos ou 112 crianças em período integral. A obra, que estava abandonada desde 2016, foi retomada pela atual gestão em março deste ano. Estamos atingindo um percentual físico de 70%. Em breve, estaremos entregando à população esta importante obra. Música